Salve galera do Superaprova! Eu sou o professor Wilson Fernandes e nós estamos começando aqui para você mais uma aula da disciplina de filosofia dentro do contexto das ciências humanas aí na sua preparação para o Enem. Seja bem-vindo à aula pessoal. Vamos lá, hoje a gente vai falar de um dos pilares da filosofia grega. Nós já fechamos Platão, fechamos vários autores e hoje nós vamos falar de quem? De Aristóteles pessoal, conhecido como Estagirita, que veio da cidade de Estagira, lá na Macedônia. Então Aristóteles é um dos grandes autores da filosofia grega, sempre cobrado no Enem. E assim como Platão, a gente fez o exercício em dividir em duas aulinhas para você. Nessa primeira aula de hoje a gente vai tentar ver algum esboço muito ainda mais objetivo para você em torno do que? Da metafísica, platônica, da ética, da política e um pouco da sua lógica e da retórica em Aristóteles. Qual que é o nosso objetivo de aprendizagem aqui hoje pessoal? Contextualizar os conceitos que envolvem o pensamento aristotélico, né? E mostrando como esse pensamento é de central importância para a tradição filosófica, tudo bem? Então nós estamos aqui pessoal fechando o segundo grande autor aí da história da filosofia. Vou colocar minha canetinha aqui para discutir melhor com vocês e para começar o primeiro elemento que eu quero trabalhar com vocês é filosofia por imagens aqui galera, filosofia por imagens no Superaprova. O que que essa imagem aqui do famoso pintor Rafael Sanzio, denominada Escola de Atenas, essa imagem já caiu até inclusive na prova do Enem, nos fala sobre a história da filosofia. Você tem aqui em primeiro lugar Platão, né? Então a gente viu Platão? Inclusive citei essa imagem para você aí na aula de Platão, perceba, esse é Platão, ele está segurando uma obra dele chamada Timeu, em que ele narra quem é o Demiurgo. O que que é o Demiurgo? É aquele que copia as ideias perfeitas no mundo sensível, né? Perceba o dedo de Platão aqui, apontando para onde pessoal? Para cima, quer dizer, para o mundo das ideias. Ao lado de Platão, nós temos o discípulo de Platão, por incrível que pareça, né? Que é o nosso amigo Aristóteles. Aristóteles segura em sua mão aqui uma obra chamada Ética Nicômaco, que por sinal, é a obra que ele escreveu, um livro de ética para o próprio filho, né? E a mão estendida para baixo. Esse gesto de Aristóteles nos mostra bem a ruptura do estagirita, quer dizer, de Aristóteles, com a metafísica platônica. Quer dizer, na perspectiva de Aristóteles, o mundo sensível deve ser explicado por ele mesmo, sem remeter, como fez o nosso amigo Platão, ao mundo das ideias perfeitas, ok? Essa obra é muito rica do Rafael Sanzio, a gente tem aqui um exemplo claro como a arte pode contribuir diretamente na reflexão crítica e no pensamento filosófico, né? E aí a gente continua, gente. Qual que é o primeiro elemento que seria legal da gente trabalhar em Aristóteles? Primeira coisa, a questão do primeiro motor. Para Aristóteles, então ele nega, em primeiro lugar, a noção platônica de que o mundo sensível seja uma cópia do mundo inteligível. Então o que nosso amigo Aristóteles faz? Ele tenta justificar de maneira mais clara o que é o mundo sensível. Para isso Aristóteles começa com o primeiro motor. O primeiro motor seria uma tese aristotélica de que tudo que existe foi causado por um primeiro elemento que não tem causa. Significa dizer que ele causa sem ser causado. Esse é o primeiro motor. De alguma forma, essa noção aristotélica está explicando o que é o movimento. Lembra que a gente já viu isso lá um pouco lá em Platão, usando o Heráclito e o Parmênides como fio condutor para pensar a filosofia platônica? Então nesse aspecto, a teoria aristotélica está mostrando que tudo que existe no mundo sensível, que nós percebemos com nossos sentidos, está numa constante relação de passagem da potência ao ato. Uma semente é potência de uma árvore, assim como um pedaço de argila é potência de uma estátua, esse é o movimento que Aristóteles começa a estabelecer para explicar o mundo sensível. E aí ele formula a famosa teoria das quatro causas. O que são as quatro causas para Aristóteles? Diferentemente de Platão, Aristóteles não vai falar que o que existe no mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Não. Para Aristóteles, não. Para Aristóteles, tudo que existe no mundo sensível, acompanhe comigo aqui, está relacionado a quatro causas. Por isso a teoria das quatro causas. Tudo que existe tem uma causa material, quer dizer, um princípio ou a matéria-prima do que é feito, por exemplo, numa estátua, é o mármore, uma estátua de mármore. A causa formal, os contornos dados à matéria, quer dizer, a forma, no caso aqui, a estátua de Eros e Psiquê, da mitologia grega. A causa eficiente, quem? O que é a causa eficiente? É quem fez, no caso, o Antônio Canova, o escultor que esculpiu essa obra. E por último, a causa final. O que é a causa final? É para que serve? Qual é a finalidade? Tudo que existe no mundo natural para Aristóteles é explicado a partir dessas quatro causas. Então perceba, nós já temos aqui teoria das quatro causas, primeiro motor, que mostra um pouco a relação entre ato e potência e a questão da causalidade em Aristóteles. Termos centrais para a metafísica de Aristóteles. Perceba, quando a gente pensa em metafísica, a gente pensa em algo que está para além da matéria, né? Em Aristóteles, não. Metafísica é o uso da razão, é a abstração, é a percepção sensível pensando o que é o mundo sensível a partir do próprio mundo sensível. Ficou clara essa frase, pessoal? Então, na perspectiva aristotélica, o mundo sensível se explica por si. É o que ele chama de metafísica, né? E a metafísica vai ter aí os seus desdobramentos. Nesse sentido, a gente vai pensar agora rapidamente um pouco sobre o que é a justa medida ou meio termo, né? Para Aristóteles, ele não se dedicou apenas à discussão sobre o que é o mundo sensível a partir da nossa sensibilidade, a partir dos cinco sentidos. Ele pensou também, galera, o que significa a ética e a política. E, definitivamente, ele marcou a história da filosofia por esses conceitos. Para Aristóteles, a justa medida é o elemento que conota o que é o animal político. Na perspectiva aristotélica, que é isso mesmo, nós somos animais políticos. Quer dizer, nós naturalmente vamos nos organizar em sociedade. Faz parte da natureza humana. Isso é intrínseco a nós. O homem não vive solitário. Donde a famosa tese aristotélica do zon politikoi, quer dizer, o animal político. E como é que o animal político se organiza? Dentro da polis, dentro da cidade-estado grega. É lá que ele exercita a ética, é lá que ele exercita a discussão política. E como é que ele faz isso, Wilson? Ele faz isso por meio do que Aristóteles chamou de justa medida. O meio termo. O que é a ética para Aristóteles? É não pecar nem pela deficiência e nem pelo excesso. Uma vida ética em Aristóteles está relacionado ao meio termo, a conseguir equilibrar. Por exemplo, quem é o corajoso? Quem tem a virtude da coragem? Aquele que não é covarde e nem sofre da temeridade. E assim, consequentemente, pessoal, já perceberam que a filosofia de Aristóteles é essencialmente completa, né? Então, acompanha aí no nosso roteiro de estudo um pouco mais sobre as diferenças de Aristóteles com Platão nesse mapinha mental e um pouco do que é a metafísica e essa passagem do ato e potência que a gente viu hoje. A gente continua com Aristóteles na próxima aula. Um forte abraço e bons estudos, galera do Superaprova!